O deputado Alberto Fraga Antes, porém, deputado Alberto Fraga Um minuto ao nosso deputado Ao nobre deputado Cumprimentar o senhor presidente dos trabalhos Cumprimentar o deputado Alberto Fraga e a todos aqui presentes Eu quero registrar, companheiros parlamentares Deputado Ságua da Comissão de Educação Que hoje Eu dei entrada no requerimento De audiência pública Para que A Comissão de Educação E em seguida A Câmara possa examinar Com maior Nitidez a questão Da expansão do ensino À distância Sobretudo em áreas não tradicionais Áreas de laboratórios Como engenharia E enfermagem Nesse sentido Nós pedimos Uma audiência pública Com representantes De vários segmentos Para que a gente possa Esgotar o assunto E auxiliar O Ministério da Educação A rever A sistemática De expansão Do ensino À distância Em áreas Que exigem Laboratório Muito obrigado Senhor presidente E ao deputado Alberto Fraga Que concedeu Esse minuto Também O Ministério da Educação O Ministério da Educação